A ação de combate aos crimes, justamente os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher no Vale do Aço, que terminou com a prisão de um homem de 33 anos, é a Operação Átria da Polícia Civil. O mandado de prisão e de busca e apreensão foi cumprido em Timóteo. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Civil de Caratinga, o homem foi preso em Timóteo porque ele estava escondido lá. Mas os crimes teriam acontecido na cidade de Bom Jesus do Galho. Portanto, a polícia também recebeu informações de que ele estava lá, aí representou pela prisão dele. Então, essa operação também contou com o apoio da Polícia Civil de Timóteo. De acordo com o delegado que está responsável pelo inquérito policial, Sávio Moraes, O homem ameaçava, perseguia a ex-namorada dele, ou seja, descumpria as medidas protetivas. Portanto, ele foi encaminhado para o presídio de Caratinga. A Operação Átria, de acordo com a polícia, é realizada em todo o estado de Minas Gerais e tem como principal objetivo combater os crimes de violência contra a mulher. Portanto, o homem já está recolhido no presídio de Caratinga. Agora, ele ficará à disposição da Justiça, Saulo.